Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui do Enfrente de legislação do SUS, Sistema Único de Saúde. Nós vamos abordar nessa videoaula a NOAS de 2001 e de 2002, que é altamente frequente nas provas e esse é mais um dos temas que os nossos alunos requisitaram bastante aqui no canal e no nosso site. Então estamos aqui abordando esse tema também, mas antes eu quero te falar que já está disponível no nosso site oficial, nossa apostila digital em PDF com estudo completo deste tema. Neste material você tem toda a teoria comentada, mais detalhada do que nós teremos aqui nesta aula, além também de questões de provas anteriores para você treinar sobre este conteúdo. Esse material pode ser adquirido por valor baixíssimo através da nossa loja virtual e ele é enviado imediatamente ao seu e-mail após a aprovação do pagamento. E além deste material, você também encontra lá no nosso site muitos outros de legislação do SUS, políticas públicas de saúde e também de enfermagem e saúde para concursos públicos e residências. Nossos materiais são focados nas bancas mais desafiadoras, então todas as apostilas têm, além da teoria, várias questões para você estar sempre treinando e ficando pronto aí para enfrentar as bancas, tá? Além disso, também na nossa plataforma online você tem todas as nossas videoaulas aqui do canal disponíveis de forma mais organizada, lá elas estão organizadas por tema, o que facilita ainda mais os seus estudos e além disso você pode filtrar se você quer assistir videoaulas completas, questões comentadas ou revisões. Então é uma plataforma que está à sua disposição online gratuitamente para você aprimorar e aprofundar ainda mais os seus estudos. Então pessoal, depois da vinheta, vamos em frente para mais uma videoaula. Música 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 Então pessoal, nessa videoaula nós estaremos estudando a norma operacional da assistência à saúde do SUS, que no caso é chamada de NOAS. Nós temos a versão desta norma de 2001 e também a versão editada, né, mais atual, de 2002. A portaria número 95, publicada em 26 de janeiro de 2001, aprovou a primeira norma, que no caso foi a norma operacional da assistência à saúde, NOAS 01 de 2001. Esta norma, pessoal, não é a mesma coisa que a NOB, que nós já temos aqui também no nosso site videoaula, que no caso seria a norma operacional básica do SUS. Aqui nós estamos falando das normas operacionais da assistência à saúde no SUS, que tem conteúdos diferentes da NOB 96, por exemplo. A NOAS 01 de 2001 foi criada considerando a necessidade, pessoal, de dar continuidade ao processo de descentralização do SUS e também ao processo de organização do Sistema Único de Saúde. Esse processo de descentralização, ele já tinha sido fortalecido também com a implementação da norma operacional básica do SUS, que foi a NOB de 96. E para você entender mais ainda os conceitos que nós estamos abordando aqui nesta aula sobre a NOAS, eu recomendo também que você assista nossa videoaula sobre a norma operacional básica de 96, que é a NOB de 96, porque ela traz conceitos introduzidos nela que são aprofundados aqui na NOAS de 2001 e de 2002, tá? Nós temos no nosso site, no nosso canal no YouTube, já videoaulas sobre a NOB de 96 e nós temos também a apostila digital em PDF com o estudo completo, com a teoria comentada e questões também para você treinar sobre a NOB de 96. Então no nosso site você já tem aí esse conteúdo também completo, tanto em aula quanto em material em PDF, para você aí aprimorar. Então antes dessa videoaula da NOAS de 2001 e de 2002, é aconselhável então que você assista lá as nossas aulas e veja o nosso material sobre a NOB de 96, tá? Para a publicação da NOAS de 2001, nós tivemos a contribuição de vários órgãos representativos aí nas esferas de governo. Nós tivemos aqui a contribuição do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e também a NOAS, ela passou por aprovação da CIT, que é a Comissão Intergestores Tripartite, e do Conselho Nacional de Saúde, tá? Se você não sabe o que é a CIT e a CIB, que no caso é a Comissão Intergestores Tripartite, este conteúdo está sendo aprofundado lá nas nossas aulas da NOB de 96, que como eu já falei, está disponível no nosso site e também aqui no nosso canal do YouTube. Bom, pessoal, a NOAS de 2001, então, ela teve alguns objetivos, né? Que foi de ampliar as responsabilidades dos municípios na atenção básica, também teve como objetivo de definir o processo de regionalização da assistência. Nós vamos ver, pessoal, que uma das palavras-chave principais quando a gente estuda a NOAS é a regionalização. E nós vamos nos aprofundar neste termo, porque quando se fala em NOAS, né? Não dá para você estudar esse tema sem saber o que é a regionalização, porque é a parte mais cobrada aí da NOAS nas provas aí pelas bancas. E também a NOAS veio com o objetivo de criar mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde, além também de proceder à atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios, que foram critérios definidos lá, mais uma vez, na NOB de 96. Então, você percebe a importância também de você estudar a NOB de 96 para conseguir entender este tema. Porém, pessoal, depois da criação da NOAS de 2001, nós tivemos vários pontos dessa norma sendo discutidos. E aí, como resultado dessas discussões, nós tivemos, então, a publicação de uma nova norma editada em 2002, que gerou, então, a NOAS 01 de 2002. Nós vamos ver, pessoal, que, na verdade, elas são a mesma coisa. Quando a gente estuda a NOAS 01 de 2002, nós estamos estudando a NOAS de 2001, só que com edições aprovadas posteriormente. Então, é muito importante você estudar as duas, mas principalmente a de 2002, que vai trazer todas as atualizações pertinentes à versão do ano anterior. E aí, então, nós tivemos, com isso, após as discussões, a portaria do Ministério da Saúde, número 373, de 27 de fevereiro de 2002, que aprovou, então, a NOAS 01 de 2002. Então, vamos aqui, pessoal, detalhar os conceitos principais apresentados na NOAS, que estão presentes aí nas provas e que muitas pessoas têm dificuldade. Como eu já falei, a regionalização é um dos pontos principais desta norma, tá? De assistência à saúde. O que é a regionalização? A regionalização, ela é definida aí pelo Ministério da Saúde como uma estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade. Quando a gente fala, então, de regionalização, pessoal, nós estamos falando de um planejamento integrado, que vai compreender também as noções de territorialidade. Aqui a gente vai ter a ideia de territórios. E, para isso, né, nós vamos identificar prioridades de intervenção e de conformação de sistemas funcionais de saúde, mas que não estão necessariamente restritos à abrangência municipal, mas que respeitam os limites do município como uma unidade indivisível. Então, pessoal, quando a gente fala em regionalização, nós estamos falando de um processo relacionado aí a recortes espaciais, tá? Nós temos a definição de territórios, recortes espaciais, que são considerados para o planejamento, organização e gestão de ações e serviços de saúde. Então, nós temos aí regiões de saúde sendo criadas e essas regiões de saúde, elas trazem consigo várias características demográficas, socioeconômicas. E aí, nesse sentido, então, as ações de saúde, elas são desenvolvidas respeitando essas características desse recorte espacial, desse território, né, dessa região de saúde que envolve vários territórios aí dentro dela. E quando a gente fala de rede regionalizada de saúde, esse conceito não foi introduzido só aqui na NOAS de 2002. Nós temos, por exemplo, dentro da Constituição Federal de 88, a rede regionalizada como uma das diretrizes do SUS. A rede regionalizada, então, é uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde apresentada lá na Constituição Federal de 88. E através da regionalização, então, o Sistema Público de Saúde, ele é organizado em territórios. Então, pessoal, dentro desse conceito de rede regionalizada como uma diretriz, né, do Sistema Único de Saúde, o Sistema Público de Saúde, ele, então, passa a ser organizado em territórios, tá? E esses territórios, como eu já falei, eles têm várias características, inclusive geográficas e políticas, que são levadas em consideração, então, para o planejamento e para a organização dos serviços de saúde. E como nós vamos organizar esse processo de regionalização dentro do SUS? Para isso, pessoal, a NOAS instituiu o Plano Diretor de Regionalização, que é o instrumento de ordenamento de todo esse processo de regionalização da assistência à saúde em cada estado e também no Distrito Federal. Esse Plano Diretor de Regionalização é um plano que vai definir todas as prioridades de intervenções e essas prioridades, elas são coerentes com as necessidades de saúde da população e procura garantir o acesso dos cidadãos a todos os níveis de atenção à saúde. Esse plano está fundamentado na conformação de sistemas funcionais e resolutivos de assistência à saúde através da organização de territórios estaduais, que podem ser regiões ou micro-regiões e módulos assistenciais. Professora, o que são módulos assistenciais? Nós também vamos definir isso aqui, tá, pessoal? Mas, basicamente, o Plano Diretor de Regionalização, ele vai definir como vai se dar a organização também desses territórios, desses espaços geográficos, que podem ser regiões ou micro-regiões no estado, que vão servir para o planejamento, né, para o direcionamento aí do planejamento e organização das ações e serviços de saúde, tá? E também o Plano Diretor de Regionalização, ele se fundamenta na conformação das redes hierarquizadas de serviços, né? Quando a gente fala em rede hierarquizada de serviços, nós estamos falando dos níveis de organização de assistência à saúde, né? Então, nós temos a saúde sendo organizada dentro do SUS por níveis de complexidade. Nós temos o nível da atenção básica, o nível secundário e o nível terciário. E aqui, então, nós temos um fortalecimento dessas redes hierarquizadas de serviços, também com a instituição do Plano Diretor de Regionalização. Este plano, ele ainda se fundamenta também no estabelecimento de mecanismos e fluxos de referência e contra-referência intermunicipais. Quando a gente fala em referência e contra-referência, nós estamos falando da definição do fluxo do usuário do serviço de saúde, do paciente, né? Qual o caminho que esse paciente vai percorrer, que esse usuário vai percorrer dentro dos municípios na questão da referência e da contra-referência, quando ele é encaminhado para um serviço que é de outro município para poder ter acesso aí ao serviço que ele precisa ter para a sua saúde. Então, aqui também no Plano Diretor de Regionalização, nós vamos ter essa fundamentação também relacionada à definição desses fluxogramas do usuário dentro do sistema de contra-referência e referência para os municípios. Nós temos também, pessoal, que este plano tem que ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso dos cidadãos o mais próximo possível da sua residência a um conjunto de ações e serviços vinculados às áreas de responsabilidades mínimas. Nós vamos ver aqui que existem algumas áreas que os municípios têm aí como responsabilidades mínimas. É o mínimo aceitável que o município tem que oferecer de serviços de assistência à saúde para as pessoas, para os usuários, tá? E também o Plano Diretor de Regionalização, ele deve também garantir o acesso de todos os cidadãos aos serviços necessários, a resolução de seus problemas de saúde e em qualquer nível de atenção, seja no nível primário, secundário ou terciário. E este acesso pode ser direto ou também através do estabelecimento de compromissos entre gestores para o atendimento de referências intermunicipais. Eu não sei se está claro para todo mundo, mas quando a gente fala em referências intermunicipais, pessoal, você aí na sua cidade, principalmente quem mora em cidades pequenas, né, tem muito essa questão de ter que se dirigir para um município vizinho para ter acesso a um determinado tipo de serviço de saúde, né? Tem município, por exemplo, que encaminha as mulheres para fazer exame de mamografia em outro município vizinho, porque naquela cidade o gestor municipal não dispõe desse serviço. Mas para garantir o acesso da mamografia a essas usuárias, então ele encaminha essas pacientes através de parceria com o gestor municipal de outra cidade para que essas mulheres possam ir até lá fazer esses exames e ter aí o acesso também ao procedimento, tá? Então aqui quando a gente fala em referências intermunicipais, nós estamos falando desse relacionamento entre um gestor de um município com um gestor de outro município vizinho, mas para garantir o acesso aí o mais próximo da residência do usuário ao serviço de saúde. Nós temos também na NOAS, né, conceitos chaves que foram apresentados para a organização da assistência à saúde no âmbito estadual. Esses conceitos chaves também estão bastante frequentes nas provas, que são os conceitos de região de saúde, módulo assistencial, município sede do módulo assistencial, município polo e unidade territorial de qualificação na assistência à saúde. Esses são os conceitos chaves para a organização da assistência no âmbito estadual. E claro que nós vamos aqui definir cada um deles, tá? Quando a gente fala em região de saúde, pessoal, nós estamos falando aqui de uma base territorial, ou seja, de um território que é base de planejamento da atenção à saúde. Aqui, mais uma vez, nós temos o resgate do conceito da regionalização, tá? E essa base territorial, então, que é a região de saúde, ela considera as características demográficas, socioeconômicas, geográficas, sanitárias, epidemiológicas, a oferta de serviços, as relações entre os municípios e vários outros fatores. E dependendo do modelo de regionalização adotado no estado, o estado pode se dividir tanto em macro-regiões, então regiões grandes, né, ou também em regiões ou micro-regiões de saúde. Dentro de um estado, nós podemos ter esses vários tipos de conformação aí de região de saúde. E essas regiões, elas não necessariamente coincidem com a divisão administrativa do estado. E isso é definido pela Secretaria Estadual de Saúde, de acordo com especificidades, com estratégias de regionalização de saúde em cada estado, sempre considerando essas características, né, que são pertinentes à região que está ali servindo como base territorial. Nós tivemos também o conceito do módulo assistencial de saúde, que é definido como módulo territorial com resolubilidade correspondente ao primeiro nível de referência. E esse módulo assistencial, ele pode ser constituído por um ou mais municípios que têm uma área de abrangência mínima a ser estabelecida aí para cada unidade de federação em regulamentação específica. Então, o módulo assistencial, pessoal, ele pode ser constituído por um município ou por mais de um município, e ele vai ser considerado, então, um módulo territorial que visa a resolubilidade na assistência à saúde, tá? E aí, esses municípios que fazem parte do módulo assistencial, eles precisam oferecer ações, né, que são consideradas um conjunto mínimo aí de ações de média complexidade, que são chamadas de primeiro nível de referência. Quando a NOAS fala que esses municípios, né, do módulo assistencial, eles são correspondentes ao primeiro nível de referência, no caso, nós estamos falando de um conjunto mínimo de serviços de média complexidade, que abrange também as atividades ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico e de internação hospitalar. Então, nós vamos ter aqui municípios que ofertam minimamente esses serviços à população, seja do próprio município ou também como oferta aí na forma de encaminhamento para usuários de municípios vizinhos. Nós temos também as características que esses municípios do módulo assistencial devem ter. Nós temos um conjunto de municípios que vai ser habilitado em gestão plena do sistema municipal ou em gestão plena da atenção básica, que são municípios que têm a capacidade de ofertar todos os serviços do primeiro nível de referência que nós já falamos, né, que são serviços mínimos que os municípios devem oferecer, que abrange também os cuidados ambulatoriais e de internações hospitalares. Neste caso, os municípios aqui, eles têm capacidade de oferecer totalmente esses serviços com suficiência tanto para a sua população, né, para a população daquele próprio município, como também para a população de outros municípios a ele adscritos, tá? Mas também nós vamos ter outra situação em que o município, ele está na gestão plena do sistema municipal ou em gestão plena da atenção básica ampliada e ele tem capacidade de ofertar com suficiência a totalidade dos serviços também lá do primeiro nível de referência, mas ele oferta esses serviços somente para a sua própria população quando ele não precisa desempenhar também papel de referência para outros municípios. Então aqui a gente está falando de município que não precisa desenvolver parcerias, né, acordos com gestores de outros municípios, então ele não recebe, né, usuários de municípios vizinhos, por exemplo. É um município que atende só a sua própria população. Professora, o que é gestão plena do sistema municipal ou gestão plena da atenção básica ampliada? Aqui, pessoal, nós estamos falando de condições de gestão, que são condições, critérios de habilitação dos municípios e estados. Nós vamos também definir isso aqui melhor para você nesta videoaula. Nós tivemos, então, o conceito também do município-sede do módulo assistencial. Nós vimos que o módulo assistencial pode ser constituído por um ou mais municípios. E aqui nós temos o município-sede, que vai ser um município que está dentro daquele módulo assistencial, mas é um município que ele apresenta a capacidade de ofertar todos os serviços lá do primeiro nível de referência, com suficiência, mas para a sua população e para a população de outros municípios, tá? Então, esse município-sede é o município central, é o centro do módulo assistencial, mas que tem que oferecer serviços não só para a sua população, mas também para a população de outros municípios que estão próximos ali dele, tá? E nós temos o município Polo, que é um município que, de acordo com a definição estratégica de regionalização, ele apresenta um papel de referência para outros municípios em qualquer nível de atenção à saúde. Então, tem cidades, né, que são pequenas, são menores e que referenciam seus usuários a um município de referência para receber determinado tipo de serviço em saúde, tá? E aqui, neste caso, então, esse município de referência, ele é chamado, então, de município Polo. Nós temos também o conceito da unidade territorial de qualificação na assistência à saúde. E aqui nós estamos falando de uma base territorial, né, sempre que a gente falar de territorial, a gente está falando de territórios, tá? É uma base territorial mínima que é submetida à aprovação do Ministério da Saúde e também da CIT para qualificação na assistência à saúde. Esta base territorial, pessoal, ela deverá ser a menor base de planejamento regionalizado que tem uma complexidade assistencial que está acima do módulo assistencial conforme for definida aí no plano diretor de regionalização, tá? E aqui, esta unidade territorial de qualificação na assistência à saúde, ela pode ser tanto uma micro região como também uma região de saúde inteira, tá? De acordo com o desenho que for adotado pelo Estado aí no processo de regionalização. Então, nós vamos ver, pessoal, que a elaboração do plano diretor de regionalização que vai abranger toda essa questão é de competência das secretarias estaduais de saúde e também da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tá? Esse plano diretor de regionalização, ele é elaborado inicialmente pela CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, mas depois disso ele é encaminhado lá para o Conselho Estadual de Saúde, para apreciação e para deliberação e depois ele vai passar, então, pela CIT, que é a Comissão Intergestores Tripartite, que vai também fazer a aprovação deste plano diretor de regionalização. E como nós vimos, né, nós temos as condições de gestão dos municípios, que são condições de habilitação, né, dos municípios e estados. Nós temos, então, pessoal, como condições de gestão aí dentro da NOAS, a gestão plena do sistema municipal ou gestão plena da atenção básica ampliada. Professora, eu continuo sem entender o que é isso de condição de gestão para os municípios. Nós definimos isso também na nossa aula de NOB 96, tá? Mas, basicamente, pessoal, essas condições de gestão, elas são critérios para que os estados e os municípios voluntariamente se habilitem, né, para receber repasses de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para os seus respectivos fundos de saúde aí municipais e estaduais, tá? E a habilitação, né, para essas condições de gestão, ela está condicionada ao cumprimento de vários requisitos que estão descritos, inclusive, na NOAS, na íntegra, né? Claro que nós não vamos abordar aqui porque seria muito extenso, mas tem vários critérios que esses municípios devem atingir para entrar nas condições de gestão, tá? E também eles têm aí compromissos que devem assumir que são conjuntos de responsabilidades referentes a cada uma dessas gestões. São, basicamente, pacotes, né, como se fossem pacotes de compromissos assumidos por parte do gestor municipal diante de outros gestores e também diante da população que está sob a sua responsabilidade, tá? E aqui está relacionado aos serviços que vão ser oferecidos pelos municípios e pelos estados. Nós temos, por exemplo, municípios que estão dentro de uma condição de gestão em que o gestor municipal assumiu só o compromisso com a oferta de serviços, por exemplo, ambulatoriais, não abrangendo serviços hospitalares, tá? Então é um município que dentro dele não há serviço hospitalar sendo ofertado para os seus munícipes. Neste caso, essas pessoas, né, esses usuários são encaminhados para municípios vizinhos para receber a atenção hospitalar. Então aqui nós temos um exemplo, né, de condição de gestão municipal ao passo que nós vamos ter também aquele município que ele tem uma condição de gestão em que ele assumiu um compromisso de oferecer para a sua população não só os serviços ambulatoriais, mas também os serviços hospitalares. E essas condições de gestão vão estar relacionadas ao recurso financeiro que esse município ou estado vai receber, né? Quanto maior o compromisso que o município assume, né, com a oferta de serviços, obviamente maior vai ser o recurso que ele vai receber. E isso, então, é o que nós chamamos de condições de gestão para os municípios. Falando dessas condições de gestão, nós temos condições que foram definidas lá na NOB de 96. Olha como a gente tem que resgatar bastante a NOB de 96 aqui nesta aula, né? Lá na NOB de 96 nós já tivemos, né, a instituição de algumas condições de gestão e a NOAS de 2000 e 2002 trouxe também mais uma condição de gestão municipal que, no caso, é a gestão plena da atenção básica ampliada, tá? E aí, no caso, então, nós tivemos a instituição dessa condição como uma das condições de gestão dos sistemas municipais de saúde. E para que o município faça jus a essa modalidade de gestão, os municípios têm que oferecer serviços que atendam a áreas de atuação estratégicas mínimas que foram definidas aí na NOAS. Então, o município que está habilitado nessa condição de gestão, ou seja, na gestão plena de atenção básica ampliada, ele tem que oferecer minimamente ações estratégicas no controle da tuberculose, na eliminação da ranceníase, controle da hipertensão arterial, controle da diabetes méritos, saúde da criança, saúde da mulher e saúde bucal. Se o município não oferecer essas ações minimamente, ele não pode estar nessa condição de gestão plena da atenção básica ampliada. E aqui nós vamos ter, pessoal, novamente, isso implica em repasse financeiro, tá? Da quantidade de recursos que esse município vai receber. E todas essas ações, elas devem ser assumidas por todos os municípios brasileiros, respeitando, claro, o perfil epidemiológico desses municípios, mas essas ações, elas têm que ser componentes essenciais dos municípios e são ações mínimas para o cumprimento das metas aí do Pacto da Atenção Básica, tá? Então, os municípios brasileiros, eles devem minimamente desenvolver essas ações para estarem aí dentro dessa condição de gestão que ampliam o acesso à qualidade da atenção básica. E os municípios, então, que se encontram nessa modalidade de gestão, eles são financiados com recursos do PAB ampliado, que é o piso de atenção básica, porém ampliado. Lá na NOB de 96, nós tivemos a definição do PAB fixo e do PAB variável, mas aqui, através da portaria 398 de 2003 do Ministério da Saúde, nós também tivemos a criação, né, definição do piso de atenção básica ampliado, que nada mais é que um montante de recursos financeiros, ou seja, de dinheiro mesmo, tá? Uma quantidade de dinheiro, de recursos financeiros, que é destinada ao financiamento do conjunto de procedimentos de atenção básica à saúde. E esses procedimentos também estão listados nessa portaria que definiu o piso da atenção básica ampliado. Nós temos também, pessoal, na NOAS de 2002 e 2001, a definição da atenção de média complexidade, que vai ser um conjunto de ações e serviços ambulatoriais hospitalares que procuram atender os principais problemas de saúde da população, mas são problemas que a prática clínica, ela demanda a disponibilidade de profissionais especializados, né? Por exemplo, neurologista, ortopedista. Então, aqui nós estamos falando de especialidades. E também esses problemas de saúde, eles demandam recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico que não justifica a sua oferta em todos os municípios do país. Então, são procedimentos diagnósticos e terapêuticos que têm maior complexidade, né, que não são todos os municípios que têm esses serviços a oferecer aí para a população, tá? Então, aqui nós estamos falando da atenção de média complexidade. Nós temos também a programação pactuada e integrada, que é o principal instrumento para garantir o acesso da população aos serviços de média complexidade que não estão disponíveis no seu município de residência. Nós vimos na nossa aula de NOB 96, olha como que eu falo bastante dessa norma aqui, porque ela é importante também, tá? Na NOB 96, nós já estudamos também um pouco a programação pactuada e integrada. Essa programação pactuada e integrada, pessoal, diz respeito ao relacionamento entre os municípios, tá? Entre um município e outro, entre um gestor municipal e outro, para garantir o acesso aos serviços de saúde das suas populações através de acordos entre os municípios, para esse fluxo dos pacientes, né, de um município para outro, para receber determinado tipo de serviço de saúde. Por quê, pessoal? Porque os sistemas municipais de saúde, né, eles têm níveis diferentes de complexidade, né? Tem municípios que têm serviços de maior complexidade, ao passo que outros não têm, tá? E é comum, então, que esses municípios, que esses estabelecimentos... E é comum, então, que os estabelecimentos ou órgãos de saúde de um município atendam usuários encaminhados por outro. Então, quando a população, né, precisa de um serviço que está localizado em outro município, os gestores municipais fazem, né, negociações entre eles. Então, eles realizam acordos, né, para que o município possa encaminhar seus usuários a outro município vizinho, tá? E essa programação pactuada e integrada, ela deve orientar também a alocação de recursos e definição de limites financeiros para todos os municípios do estado, independentemente da sua condição de gestão, né? Claro que, se um município, ele atende, além da sua população, ele recebe também usuários da população de outro município vizinho, este município também vai ter interferências em relação aos seus recursos, né? Obviamente, ele precisa de mais recursos financeiros para subsidiar suas ações, porque é um município que está recebendo, né, não só seus próprios usuários, mas também usuários que vêm de outra região, de outra cidade. Nós temos também aqui, pessoal, na NOAS, a abordagem da política de atenção de alta complexidade, né, ou de alto custo no SUS. E nós vamos ter aqui a definição das responsabilidades do Ministério da Saúde sobre essa política. Nós vamos ver aqui a garantia de acesso aos procedimentos de alta complexidade, ela é de responsabilidade solidária entre o Ministério da Saúde e também as Secretarias de Estado da Saúde do Distrito Federal. E são responsabilidades do Ministério da Saúde, aí nessa política, definir as normas nacionais, também fazer o controle do Cadastro Nacional de Prestadores de Serviço que prestam, né, serviços de alta complexidade e de alto custo no SUS. Também o Ministério da Saúde faz a vistoria de serviços quando ele couber de acordo com as normas de cadastramento estabelecidas pelo Ministério da Saúde, define a incorporação dos procedimentos a serem ofertados à população pelo SUS. Então o Ministério da Saúde define, por exemplo, quais procedimentos de alto custo, de alta complexidade, serão introduzidos aí no SUS para serem ofertados aos usuários. Também o Ministério define o elenco de procedimentos de alta complexidade, então ele faz a listagem mesmo desses procedimentos, também realiza o financiamento dessas ações, faz a busca de mecanismos voltados para a melhoria da qualidade dos serviços prestados, também define os mecanismos de garantia de acesso para as referências interestaduais, então quando a gente tem referenciamento aqui do paciente de um estado para outro, e também estabelece estratégias que possibilita um acesso mais equânime, mais justo, diminuindo as diferenças regionais na alocação do serviço. E nós temos também, pessoal, aqui a responsabilidade de cada nível de governo na garantia de acesso da população que é referenciada. O Ministério da Saúde, ele assume de forma solidária com as Secretarias de Estado da Saúde do Distrito Federal, a responsabilidade pelo atendimento a pacientes que são referenciados entre os estados. Então essa responsabilidade é do Ministério da Saúde de forma solidária em relação às Secretarias de Saúde. E a garantia de acesso da população aos serviços que não estão disponíveis em seu município de residência vai ser de responsabilidade então do gestor estadual, que é uma responsabilidade que ocorre também de forma solidária com os municípios de referência. Vamos aqui rapidamente ver uma questão que cobrou sobre essas competências que nós acabamos de mencionar. A questão diz o seguinte, de acordo com a norma operacional da assistência à saúde, NOAS 0102, quem assume de forma solidária com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal a responsabilidade pelo atendimento a pacientes referenciados entre estados é... Bom, pessoal, nós acabamos de falar, né, pessoal, que é o Ministério da Saúde, tá? Então, gabarito aí, letra C. Não vou nem entrar no mérito da questão das outras alternativas, porque nós acabamos de estudar este conteúdo, tá? Nós temos também, pessoal, na NOAS, a recomendação em relação ao processo de controle, avaliação e regulação da assistência à saúde. E aqui, então, a NOAS vai dizer que todos os níveis de governo, eles devem avaliar o funcionamento do sistema de saúde, tá? Então, nós temos aqui um compromisso também de avaliar os serviços que estão sendo ofertados. E esses níveis de governo, eles devem avaliar principalmente no que diz respeito ao desempenho nos processos de gestão, as formas de organização e modelo de atenção que está sendo disponibilizado. E para isso, eles devem, né, colocar como eixo orientador a promoção da equidade no acesso e na alocação de recursos. E o instrumento básico para acompanhar e avaliar os sistemas de saúde vai ser o relatório de gestão, tá? Então, pessoal, esta foi a nossa videoaula sobre a NOAS de 2001 e 2002. Se você quiser, então, se aprofundar ainda mais sobre este tema e treinar bastante questões, adquire, então, a nossa apostila digital em PDF que está show de bola para você e está disponível lá no nosso site. O link está aqui na descrição desse vídeo. Um beijo e eu te vejo na nossa próxima videoaula. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.